Bom dia pessoal, Zé Trovão por cá, hoje é dia 13 de agosto de 2021. Esse vídeo é um alerta e eu peço que você preste muita atenção em que vai ser falado aqui. Pessoal, o movimento é dia 7 de setembro, nós não vamos criar pânico e nem fazer nada fora de hora. Numa guerra é assim que se perde ela, quando o inimigo tenta nos forçar a agir de uma maneira sem coerência. Se nós agora tentarmos parar e levar o povo para Brasília, não vai dar certo. Não existe noivista para isso. Nós estamos vendo tudo acontecer diante dos nossos olhos, mas ao invés de sentir que o movimento está enfraquecendo, acredite, isso está dando força para o movimento. O movimento, ele só vai dar certo porque as pessoas estão com medo, porque lá eles estão morrendo de medo que vai ser feito. E eles querem nos levar ao erro, e o erro nós não vamos cometer. 7 de setembro começa o movimento em Brasília e em todo o Brasil, e ponto final. Não acredite em quem está chamando esse movimento para agora. Não dê atenção a isso. São pessoas querendo tirar o foco. O Roberto Jefferson está pagando por algo que ele mesmo se propôs a fazer. Assim como eu, assim como o Turíbio, todos estamos correndo risco de acontecer isso conosco. Mas nós temos que ter consciência e fazer tudo da maneira correta. 7 de setembro é a data, não existe outra data. Não deixe ser enganado por pessoas que querem levar o caos e o pânico até você. Um grande abraço a todos. Turíbio, deixa o seu recado aí. Apesar de tudo que está acontecendo, vocês não podem misturar o movimento com política. A gente não está aqui para defender Bolsonaro, nem Roberto. O povo se levantou. Então acorda, levanta, a data é 7 de setembro. Vem com a gente, porque tu vai fazer a diferença. Deixa eu deixar um recado. Se acontecer a minha prisão, a prisão do Turíbio e de qualquer outro, continue o movimento. Continue lutando, porque nós estamos aqui, prontos para qualquer coisa. Que seja você também. Um grande abraço. Tchau.